Olá, eu sou Marcelo Poli e este é o Direto da Bolsa. Itaú e sua holding Itaúsa subiam forte nesta terça-feira, com altas que passavam dos 4%. Itaú entregou um lucro líquido mais alto do que o mercado esperava no quarto trimestre de 2013. O maior banco privado da América Latina colocou no caixa R$ 4,7 bilhões, enquanto que o mercado esperava algo em torno de R$ 4 bilhões. Relatório do BTG Pactual elevou a recomendação às ações do Itaú de manutenção para compra. Ibovespa buscava recuperação depois do tombo de ontem. O principal índice da Bolsa avançava quase 1% neste início de tarde, com Petrobras e Vale dando aquele empurrão. Ambas também caíram feio ontem. Falando nisso, em meio a toda essa maré de pessimismo, tem muito analista por aí chamando atenção para as ações da Vale. Para boa parte do mercado, os papéis da mineradora já sofreram demais na Bovespa. Vale tem uma queda bem parecida com a do Ibovespa no acumulado de 2014, cerca de 10% de queda. De acordo com a Concorde, a corretora, os papéis têm um preço-alvo de R$ 53,46. Isso significa um potencial de valorização em torno de 80%. Aum Investimentos aposta numa alta de 52%, com preço-alvo em R$ 44,51. A desaceleração da economia chinesa tem assombrado esses papéis da Vale na Bolsa ultimamente. A empresa vai soltar um relatório financeiro referente ao quarto trimestre de 2013. E é o ano fechado, o ano passado inteiro fechado, no dia 26 de fevereiro, assim que o mercado fechar. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui em Exame.com. A gente se vê amanhã.